Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos iniciar a montagem do interior da BMW E36 Coupe Eu tirei os forros para lavar, ó, o guariba nela, tá aí, já deu uma limpada, lavei tudo Agora a gente vai colocar essas tampinhas aqui, ó, nos buraquinhos que tem A gente vai passar o silicone e depois uma manta por cima para vedar esses buracos, tá? Ela tem quatro buracos Daí eu vou passar o silicone primeiro e depois uma manta por cima Pessoal, eu colei as tampinhas aqui, ó, com essa cola de silicone mesmo Ela é muito boa, comprei em papelaria depois que seca, fica muito bom Ó, passei aqui por cima E agora eu vou colar esse pedacinho aqui de manta aqui, ó, por cima assim Pra ajudar aí, ó, a não entrar água, né, quando eu passar em enxurrada, de chuva e nem poeira Ó, já terminei de instalar a saída aí dos difusores, ó, de ar Que fica aqui embaixo do banco Coloquei as proteções dos fios, são quatro Duas de cada lado, uma e outra aqui Pra proteger aí os fios Ah, lavei, limpei tudo direitinho Já tá tudo instalado E, ó, tá assim o sualho, ó Pronto pra receber a forração Aqui a gente limpou também, ó Deixou bem limpinho aí os fios Aí o módulozinho Ali embaixo Tá tudo limpinho também Ó, o máximo que deu pra limpar A gente limpou aí a lata do carro Como que tá Tampei os buracos que tinham, né Aqui Coloquei alguns Alguns É... É... Protetor aqui, ó Pra não ficar batendo, tá Por baixo aqui E é isso aí Agora é Colocar o carpete Coloquei as espinhas aí que dá acústica É... Tive que retirar elas, né Como eu havia falado aí nos vídeos passados Tive que descolar pra lavar Porque a sujeira que tava nela Penetrava no carpete Aí eu cortei e descolei, ó Agora encaixei de novo Ó, e aqui, ó Onde tava rasgado lá, ó Infiltrando muita poeira É... Eu vou colocar esse EVA aqui, ó Porque lá no carpete Tava rasgado Quer dizer, ainda tá rasgado, ó Que essa parte aí, ó Tá vendo? É a parte ali Do motorista Toda rasgada Então eu coloquei aquele EVA por baixo Agora é só Colocar aí o carpete E tá aí, pessoal Finalmente Montamos o carpete aí limpo Da BMW E36 Ó É... Deu pra limpar aí Bastante Né? Pra quem acompanhou os vídeos aí Viu O estado que tava esse carpete Mano Nossa, tava horrível Então assim, melhorou Melhorou uns 90% Tá? Ele tava mofado aqui Agora Ficou aí bem limpinho Né? Agora é ir aspirando Acabei de dar uma aspirada aqui nela Né? Agora é Ir aspirando aí direto Toda vez que lavar Pra sair aquela poeira Que ainda fica, né? É... Eu acho legal É... Essas saídas de ar aqui, ó É muito chique, mano Isso Eu acho que Essas BMW antiga Tudo tem Acho que as mais novas também Mas eu curto demais Essa saída aqui embaixo Dos bancos Tem aqui Né? Dos dois lados Muito top É... Outra coisa que eu curto também Muito, velho Nas BMW Nesses carros esportivos Mercedes, né? É a... A largura aí Dessa parte central E aí, ó Onde vai o câmbio Mandar uma Robusteza aí No carro, né? Deixou o carro Bem robusto No interior O câmbiozão E top É... O cônsulo que vai ali Né? Central Fica muito chique Essas são algumas Particularidades que eu gosto Né? Nesse modelo E36 Tirar os bancos do carro Pra dar uma lavada Aqui de fora Ó... Aí eu lavei Por baixo Né? Esfreguei com a bucha Sabão Ficou Zero Tá aí, ó Comprei esses dois forros Aqui de traseiro Que não tinha No mercado livre Tá aí Agora é Deixar dar uma secada Ó... Ficou limpinho Depois vamos passar Algum produto aí Pra... Pra dar uma hidratada Nesse couro, né? Pra proteger Já lavei algumas peças aqui Que eu havia tirado também E é isso aí Agora é esperar secar E montar Tá aí, pessoal Finalizando aqui A montagem do interior Do BMW E36 Coke Já montei os bancos Traseiro Tá tudo limpinho Montei aqui o Carpete É... Já montei ali o console Ó... Mostrar aqui pra vocês Quando ficou Tá aí, ó Vou pôr os bancos Depois eu montei o porto alúvio E aquela parte ali Debaixo do volante Agora Eu já Passei um neutralizador De ferrugem Ali nos bancos Tava muito ferrujado Passei esse neutralizador De ferrugem aqui, ó Pra tirar a ferrugem E evitar que volte Ó... Tava muito ferrujado Aqui nos trilhos Aqui também Agora eu vou passar Esse WD-40 aqui E... Vamos lá. Já deu um grau aqui nos parafusos também, ó, nas porcas. São quatro parafusos e quatro porcas que seguram os bancos. Passei um neutralizador de ferrúrio, agora vamos passar aí um WD-40 de novo. E aí nos parafusos e nas porcas para eu dar uma conservada. Aqui no Porta-Luba, pessoal, tá faltando a capa, ó, todos BM-E36 sai essa capa. Aí eu vou arrancar essa cola aqui e dar uma pintada de preto fosso para dar uma disfarçada até comprar essa capa que vai por cima do Porta-Luba. Eu tirei o excesso aqui com a espátulazinha. Agora eu vou vir com o thinner aqui para ver se sai essa cola aí definitiva. Tá aí, pessoal, deu um pouco de trabalho, eu vim com o thinner aí, ó, uma estofazinha. Saiu tudo, a cola ficou lisinho. Agora eu vou dar uma lixada e pintar com spray preto fosco. Já lixei, agora é partir para a pintura. E aí E aí E aí Deu a primeira mão Esperar dar uma puxada Dar uma segunda mão agora Aí meu ajudante da pintura Você que preparou a peça pro papai Não foi? Pintar? Tá aí ó Melhorou bastante aí Do que era né Pelo menos agora a gente pode Colocar lá E esperar aí pra eu comprar um parqueador Melhor Agora eu vou dar um grau nessa manopla aqui ó Eu achei essa tampinha Tava embaixo do banco Depois a gente vai comprar outra Mais novinha né Mais aproximada aí do original dele Vou passar um Uma fita crepe aqui primeiro E depois essa manta aqui ó Pra dar uma mais firmeza Porque ele tá muito bambu Tá rodando E aí vai dar mais pressão E vai ficar mais firme Mas aí tá ficando legal pessoal O interior Finalizando aí a montagem do interior da BMW Tá aí pessoal Já montei o carpete e os bancos Vou finalizar o vídeo por aqui Se inscreve no canal Deixa seu like É nóis Tamo junto Falou Fui